Hoje eu não vou sair, não vou me divertir, não quero ter que te encontrar nos bares por aí, tô vendo que tá bem, que tá com outro alguém, ao contrário de mim você está se divertindo, pelo menos fingindo muito bem tem coisas que são com o tempo, não importa o que fazemos, estou parado ou correndo ele passa e vai continuar passando, guardo somente pra você, seus amores de rolê não precisa me mostrar, eu não quero saber que cê tá feliz, já deu pra ver, pra que postar, pra que dar na cara já saquei o que faz pra me ver, sofrer, é sua cara, força, araba não vem por sarabá